Selina De todo bicho, Selina quer cuidar Numa aula de geografia Uma tracinha de um livro saiu A professora disparou Um peteleco estatelou O pobre inseto Selina gritou Haja China, professora, haja China Aí numa base vira, ô Selina Aê! Aplausos negros! Aplausos orelha! Aplausos o barco! E aplausos com a mão! Beleza!